Galera, olha esse escândalo de primaveras. Eu fiz da branca, eu fiz da amarela, e agora eu vou fazer pra vocês o vídeo de um vaso que eu criei com três cores de primavera. Estão preparados para o espetáculo? Então, vamos lá! É isso aqui, gente! Olha o espetáculo! São três tipos de primavera plantada em um único vaso. Olha que espetáculo! Pessoal, eu tenho aqui a rosa, eu tenho a vermelha, e eu tenho a amarela no mesmo vaso, tá? É um espetáculo! Essa amarela foi aquela que eu mostrei no canal, que eu fiz a mudinha. Ela caiu todas as flores e agora está apontando outras. Gente, é magnífico isso! É uma coisa de Deus! E embaixo no vaso, eu quero mostrar pra vocês que eu plantei um tipo de forração. E olha como está já o vaso, todo forrado! Pessoal, é isso! Quem gostou, por favor, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like, compartilhe, e não esqueça de adicionar o sininho, tá? Porque todas as vezes que eu estiver postando aqui um vídeo pro canal, vocês vão verificar. E eu também queria mostrar pra vocês um pouquinho só, um pouquinho, um detalhe do meu jardim, tá? Mas isso vai ficar pros próximos vídeos. E aí, eu vou mostrar pra vocês como estão as minhas outras primaveras, tá? Essa daqui tá perfeita, estão lindas! São três tipos de primaveras, três cores, plantadas em um único vaso. Vamos ver no que isso vai dar, tá bom? E eu tenho uma outra ideia também, com a rosa, de colocar ela num arco depois, tá? E aí, fazer ela ir de um lado pro outro. Vamos ver como é que vai ficar, tá bom? E aí, eu venho mostrar pra vocês. E eu vou mostrar aquela linda laranja que eu gravei pra vocês. Bom, já ela está assim, caiu todas as folhas, mas logo, logo vai florir, porque já está vindo broto. E quando vem esses brotinhos assim, geralmente, ela vem muita flor. Então, é isso, pessoal. Eu queria deixar muito aqui. Meu muito obrigado pra vocês, por vocês estarem assistindo os nossos vídeos do nosso canal. De estar se inscrevendo, tá? O canal tá começando, então ele tá bem pouquinho. Mas, em breve, eu irei fazer visitas em orquidários, visitas em floricultura, tudo isso. E aí, eu vou deixar vocês a partir, tá bom? Não esqueça, pessoal. Como a gente está começando, a gente precisa muito que vocês se inscrevam, que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês acionem o sininho, tá? Não esqueça disso. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu vou deixar vocês mais um pouquinho com essa beldade aqui, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo.